Galera, aqui mais um vídeo e a gente vai girar fruta todos os dias até vir uma dog, pode ser? Então vamos começar girando Caraca, uma som, não, 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 não Gente, duvida, deixa eu vir aqui porque eu tô em server público Olha, eu girei uma som, galera Uma som, nosso primeiro episódio, giramos uma som, gente Então eu vou terminar o vídeo por agora E a gente já faz mais vendo que fruta vem E só vamos dar uma olhada aqui na loja Vamos ver O que? Porto? Calma aí Ah, não tem mais Então galera, daqui amanhã eu cheiro mais uma fruta, pode ser? Tchau galera Tchau galera